Fátima, a mulher negra tem se empoderado a partir de assumir os seus cachos, de assumir o seu cabelo. É uma atitude política, não é? Eu acredito que sim. Tanto é política, e hoje nós estamos dentro de uma pegada quentíssima, que é a pegada da Mona Lisa, nós estamos aí empoderadas e nós temos alguém que chegou lá dizendo, eu sou negra. Além da sua beleza, como mulher, ela traz isso e eu acredito que é o momento ímpar dela, ela nos representa pela sua identidade, pela sua coragem e que também eu creio. Não é um momento muito fácil, ainda que seja linda, maravilhosa, mas eu acredito que ainda tem choro no travesseiro, porque a sociedade ainda acha que não é possível e ninguém pode mais barrar essa beleza. Essa beleza veio para ficar, ela veio para contagiar e realmente dentro de cada um detalhe, dentro dos cachos ou do black ou do seu cabelo alisado, a nossa melanina diz que somos e sempre seremos. Nessa sociedade, a diferença e algo muito lindo, empoderado, para que nós possamos viver com liberdade. Vocês são casados. É mais fácil fazer o movimento estando juntos? É verdade. É fácil e difícil, porque lá também, na nossa convivência, a gente existe as reflexões, os debates, há muito questionamento, a gente troca de experiência na convivência familiar, no berço familiar. Porque não se engane também que aí também, como a gente veio desse fruto dos movimentos sociais, da militância do movimento negro, mas existe indiferença na família também, porque muitas vezes a família não avançou nesse diálogo. Nós tivemos a felicidade de estar dialogando e o movimento social me presenteou a Fátima e herdeu o sobrenome da Fátima, costumeiro a mulher herdar o sobrenome do homem. É uma questão também muito machista. Mas eu, dessa forma, terminei herdando o sobrenome da Fátima. Chegou ela primeiro nos movimentos, depois eu. E queria dizer que nós somos muitos. Nós somos muitos e fazemos a diferença. Ajudamos a construir um Brasil. É esse debate que a gente tem em nossa família, no berço familiar. e dizer que nós somos carpinteiros, pedreiros, doutores, mestres, nós somos engenheiros, fiscais, nós somos juízes, entendeu? São várias outras profissões que o negro é. O negro é artista, o negro é produtor cultural, é educador social, militante do movimento negro. Então, ele perparceia só da questão religiosa e que, na verdade, tem que ser respeitada. A questão religiosa é preciso ser respeitada. Nós, nosso credo religioso é totalmente outro. Nós somos de uma religião evangélica, mas nós respeitamos e entendemos. Só vai existir intolerância quando não existe respeito. Se existir respeito, acaba com a intolerância. Então, para nós, nós temos um olhar muito cultural. A questão das religiões de matriz africana, as esculturas, nosso olhar como produtor cultural, como artista, como artista plástico, como artesão, é de um olhar totalmente cultural e de respeito pela diversidade humana. Nós precisamos, sim, dessa consciência negra de ser. Nós estamos avançando para ter uma consciência humana. Então, nós precisamos, sim, do 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Fátima, o processo de educação das crianças, de autoestima da criança negra da periferia, como é que você observa o que está acontecendo? Tirando a criança que participa do movimento, que a gente sabe que já tem todo um trabalho voltado para isso. Mas como você observa aquelas crianças que não estão participando de nenhum movimento? Eu acredito que ainda é um processo. Eu acredito que é um processo duradouro. Inclusive, eu acredito que, quando a gente aprende a amar, a gente aprende também a discriminar. E se a gente trabalha essa educação da criança para ela amar, para ela respeitar, essa criança não vai, mais tarde, estar mais em uma simetria de racismo. Ela vai aprender a respeitar. E nós sabemos que é importante, por demais, trabalhar com essa criança e trabalhar também com a criança branca. Porque ela não vai ter uma pele negra, mas ela vai olhar o amiguinho como igual. Ela vai olhar o amiguinho como um ser igual a ele, apenas com uma cor diferente. Qual é a representação de homem negro para você? Uma pessoa que você admira e espelha? Zumbi. Zumbi é a nossa referência do negro brasileiro, do negro que realmente lutou, liderou e sobre liderar coletivamente. Ele que iniciou essa toda história. Então, o 20 de novembro faz essa referência. E nós temos outras referências. Nós temos no estado do Pio, Júlio Romão, nós temos várias outras referências do negro, também no estado do Piauí. Eu falo essa referência, Zumbi dos Palmares, é porque é uma figura, um protagonismo importantíssimo para nós, para o movimento negro nacional. Então, é essa a importância que nós temos esse olhar. Não é que o povo negro tenha o sentimento de inferioridade, é porque ainda existe a questão do racismo, ela ainda é muito visibilizada ainda, muito forte. É um sistema cruel. E perpassia também pelo sistema capitalista. Hoje nós vemos a questão do assumir dos cachos, do crespo, do trançado, mas que hoje também os grandes salões convencionais do cabelo, ele já traz isso, traz uma nova linguagem. Ela não traz a linguagem afro de ser, ela traz o permanente afro. E isso é grave para nós. Nós precisamos entender que o cabelo crespo, que o trançado, há uma identidade. Será que quem for fazer um cabelo, uma estética, num salão convencional, chamado permanente afro, nada contra os profissionais que trabalham com permanente afro. Essa pessoa que vai se utilizar desse permanente afro, qual é a linguagem que vai ser quando ele for abordado com atitude de discriminação? Essa é a nossa preocupação. Eu entendo que não se passa também só por a questão do modismo, se passa por a questão de identidade negra de ser. Fátima, gente, vocês são a vós. Tem um bebê aqui, tem? Tem um netinho. Fala aqui com a gente. Fala com a vovó. Com a vovó. Como é teu nome? Samuel. Samuel, olha para a câmera e fala teu nome. Samuel. Você gosta de brincar? Gosto. E a vovó? Está linda ela. Você gosta da vovó assim? Canto. Lindo. Então, qual é a mulher de referência para você, zumbi, que você se espelha? A coragem de Esperança Garcia. A minha mãe, nega Mazé, que me olhou e disse, você é linda do jeito que você é. Que eu ainda tinha uma briga comigo, porque eu sou filha biológica de mãe branca. E eu olhava para meus irmãos, e a minha mãe, afetiva, ela olhava para mim e disse, você é muito linda. Ele me deu todo esse carinho, me orientou a estar trabalhando a minha autoestima. E ela me colocou assim nesse mundo como uma deusa, com coragem. E Deus me deu tudo de bom. Que foi a audácia, a coragem e também essa capacidade de me amar. Eu creio que o ser humano é preciso se amar. A história de ser bonito, de ser belo, está na minha forma de me amar. Eu posso amar o próximo, né? E não poderia deixar de citar uma mulher muito importante aqui em Teresina também, que é a minha madrinha Sonha Terra. Muito obrigada, gente. Chegamos ao final de nosso programa. Obrigada a você que nos assiste. Obrigada a TV Antares, TV Assembleia e TV O Dia pelo apoio. Acesse nossas páginas no Facebook e no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar. Seja bem-vinda a Estela C. Garcia. Música Eu canto é Laroyê. Eu digo é Mojubá. Quando vejo o meu povo e o mundo inteiro saravá. Eu canto é Laroyê. Eu digo é Mojubá. Quando vejo o meu povo e o mundo inteiro saravá. Laroyê. Já saldei o Ilê. E o Ilê. É de algum choroqueu. Saldei vós, me sei nas sete encruzilhadas. Eu saldei para o mundo ver. Saldei vós, me sei nas sete encruzilhadas. Eu saldei para o mundo ver. Laroyê. Já saldei o Ilê. E o Ilê. É de algum choroqueu. Saldei vós, me sei nas sete encruzilhadas. Eu saldei para o mundo ver. Saldei vós, me sei nas sete encruzilhadas. Eu saldei para o mundo ver. Chega a me arrepiar Quando escuta a batucada Quem vem lá da encruzilhada Quem vem para anunciar Quem vem lá É um povo de alma simples Puro e rico de alegria Vem saudando o seu orixá Ovo de Exu Chegando Choro que quem tá mandando Oxalá quem vem abençoar Não nos confunda Venha pra ver A beleza ao saber E o poder da comunicação Além do bem e do mal Ovo de Exu Todas as cores Ovo de Exu A própria humanidade Ovo de Exu Todas as nações Ovo de Exu Ovo de Exu É a multidão que vem pra saravar Eu canto é laroyê Eu digo é mojubá Quando vejo o meu povo E o mundo inteiro saravar Eu canto é laroyê Eu digo é mojubá Quando vejo o meu povo E o mundo inteiro saravar Laroyê Já saltei o Ilê E o Ilê É de algum choroquê Eu saltei vós, me sei Nas sete cruzilhadas Eu saltei para o mundo ver Saltei vós, me sei Nas sete cruzilhadas Eu saltei para o mundo ver Laroyê Já saltei o Ilê E o Ilê É de algum choroquê Eu saltei vós, me sei Nas sete cruzilhadas Eu saltei para o mundo ver Saltei vós, me sei Nas sete cruzilhadas Eu saltei para o mundo ver Chega a me arrepiar Quando escuta a batucada Que vem lá da encruzilhada Que vem para anunciar Quem vem lá É um povo de alma simples Puro e rico de alegria Vem saudando o seu orixá Povo de Exu Chegando Choroquê quem tá mandando Oxalá que venha abençoar Não nos confunda Venha pra ver A beleza ao saber E o poder da comunicação Além do bem e do mal Povo de Exu Todas as cores Povo de Exu A própria humanidade Povo de Exu Todas as nações Povo de Exu Povo de Exu É a multidão que vem pra saravar Eu canto é laroyê Eu digo é mojubá Quando vejo o meu povo E o mundo inteiro saravar Eu canto é laroyê Eu digo é mojubá Quando vejo o meu povo E o mundo inteiro saravar Eu canto é laroyê Eu digo é mojubá Quando vejo o meu povo E o mundo inteiro saravar Mojubá